Em um mundo cada vez mais competitivo, onde as conexões são fundamentais para as empresas, a CIB traz para seus associados e demais empresários da região uma nova modalidade de eventos. A rodada de negócios a CIB é pensada para dar aos participantes uma chance real de conhecer pessoas, criar relacionamentos e criar oportunidades de negócios entre os participantes e suas redes de negócios. Esse networking entre profissionais é importante para fomentar novos negócios, inspirar novas ideias e criar algum relacionamento e gerar, com certeza, negócios, movimentar o mercado. A gente escuta bastante coisas também que a gente pode levar para os nossos negócios e a gente também passar experiência. Então, é muito boa essa rodada, é muito importante para nós empresários daqui da região. Com um formato inovador e dinâmico, cada participante tem a oportunidade de fazer apresentações muito focadas e também de ouvir e aprender com os empresários participantes. A entidade, ela trabalha em prol de todos os associados e em prol do próprio município, né? Fomentando negócios, mantendo dinheiro dentro da cidade, incrementando a atividade empresarial como um todo. Acho que hoje foi um evento de muito sucesso, né? Acho que todo mundo aí conseguiu expor o seu produto num tempo ideal e acho que são frutos aí que vai dar para colher, né? A médio, curto e longo prazo aí, parcerias mesmo, né? A rodada de negócios a CIB é muito mais do que um networking, é muito mais do que um encontro social e é muito mais que confraternizações. Então nós tivemos aqui a oportunidade hoje de 12 mesas, 12 oportunidades do cara ter o aprendizado de conseguir vender o seu próprio negócio. Para garantir que todos tenham oportunidades iguais, o evento costuma ter um número limitado de inscrições a um valor simbólico que visa apenas cobrir os custos da organização. E essa rodada proporcionou isso, ou seja, foram vários empresários, todos conversando com todos e o legal é que a gente já viu várias pessoas aqui já combinando negócios, combinando continuar a conversa e isso faz toda a diferença, a CIB existe para isso. Estou convidando você para a próxima rodada, foi um sucesso, tivemos vários negócios aqui, como vocês podem ver, então estou fazendo esse convite para a próxima rodada, estaremos convidando você via Facebook, redes sociais e e-mail, então conte com a gente aí, uma próxima rodada e sucesso para todo mundo. Os empresários participantes podem efetivamente realizar negócios e ampliar o alcance das suas ofertas e produtos e serviços. A rodada de negócios é a maneira mais fácil e econômica para você se conectar com os empresários da região. Fique atento ao próximo evento e garanta o seu lugar a nossas mesas de negociação. A CIB. Juntos, somos mais fortes.